O Bragantino recebeu o Santos. Aos 25 minutos do primeiro tempo, depois da falha Santista, Léo Jaime de Canhota fez 1x0 o Bragantino. Aos 35 minutos, Zé Eduardo caiu na área. Elano bateu o pênalti e empatou a partida. 1x1. O Santos até voltou a balançar as redes, mas o árbitro anulou o gol contra de Murilo, marcando falta de Neymar no zagueiro. Aos 43 minutos do segundo tempo, veio o gol da vitória do Bragantino. Marcelinho subiu sozinho e fechou o placar. Bragantino 2, Santos 1. O Corinthians recebeu a Americana. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Liedson fez o gol da vitória do Timão. Corinthians 1, Americana 0. No Anacleto Campanella, São Caetano e Palmeiras. Kleber já aos 6 minutos do primeiro tempo, de pênalti, colocou o verde na frente. 1x0. Arthur, de cabeça, empatou para o São Caetano. E terminou assim. São Caetano 1, Palmeiras também 1. O São Paulo enfrentou o Grêmio Prudente. Aos 29 minutos do segundo tempo, Henrique fez o gol da vitória do São Paulo. 1x0.